Se você é da zona sul, também tem compromisso Se você é da zona sul, também tem compromisso Se você é da zona sul, também tem compromisso Se você é da zona sul, também tem compromisso Trem da central, sai de 55 minutos Trem da central, sai de 55 minutos Se você é da zona sul, também tem compromisso Se você é da zona sul, também tem compromisso É Iguaçu A paisagem é diferente Força, cara e cor Faz bonita a nossa gente Então praia sem paz O mesmo sol aqui entre a gente Tudo azul Zona norte, zona sul Tudo azul Zona norte, zona sul Vai mostrar pra mim, é quente Que mané, vamos lá Maruleira Give me a estreia 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 Maruleira 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 Também tem compromisso Se perder o trem Não tenho nada a ver com isso O que é que esse trem É o nosso compromisso Olha aí, olhei Desde Ipanema, Madureira, Finscara Que trouxe o perquinho, o aradio E a vida da caraca E o tempo é a oportuna que traz a fé E o tempo olhando os vocais aí nas paradas E o tempo não está bem